E dará o ombro abriu, quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar, o que vai me levantar? Vem pra me levantar, sou eu quem valeu por você Quando o mundo não pudesse me livrar E se eu cair, se eu cair, se eu cair, o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos, pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Salta a voz, cante, amigo! Amigos, pra sempre, pra sempre amigos que nasceram pela fé